Pessoal, aqui uma armadilha de sobrevivência, com torno, com entalho, com a linha que é pra caça tropeçar na trilha, presa aqui, enfia ela aqui, você vem aqui, coloca o gatilho, que você pega a corda, trava lá atrás, deixa bem na pontinha, viu pessoal, vai disparar com facilidade, armou, você puxa aqui a corda, coloca em cima da linha de nylon, ou linha de pedreiro, como alguns chamam, que está no meio da trilha, está armado pessoal, nossa armadilha de tropeço, como a caça gosta de andar sempre na trilha, quando ela vem, ela vai pisar ou tropeçar, e assim vai ser pega pessoal, agora eu vou mostrar pra você onde ela vem, quando chega, viu pessoal, aqui você já tinha uma caça pra se alimentar, e assim se mantendo vivo,